Fala, galera! Hoje nós vamos começar a estudar uma área da biologia que é muito interessante, que é a área de fisiologia. A fisiologia é o estudo dos sistemas do nosso corpo, né? Nós vamos entender um pouquinho como que o nosso corpo funciona, como que a nossa biologia funciona por meio do estudo dos sistemas. O que são sistemas? Sistemas é o conjunto de órgãos que atuam no nosso corpo desempenhando uma determinada função. Então, nós temos o sistema digestório, o sistema respiratório, o sistema excretor, o sistema endócrino, o sistema nervoso, né? Uma série de sistemas aí que, ao longo das próximas três semanas, nós vamos estudar, ok? Espero que vocês gostem e espero que vocês entendam que essa é uma área muito importante de estudo, até para a gente conhecer um pouquinho como é que o nosso corpo funciona, né? Como que nós estamos aqui, o que está acontecendo nesse momento que vocês estão assistindo essa videoaula, né? O que está acontecendo com o nosso organismo? O que o nosso corpo está fazendo? Então, bora lá estudar um pouquinho aí de fisiologia. E aí, nessa semana, nós temos alguns sistemas interessantes para nós estudarmos, que é o sistema digestório, o sistema respiratório e o sistema cardiovascular. Vamos falar um pouquinho do sistema digestório, que é muito importante aí para nós entendermos como que o nosso corpo está funcionando para se nutrir, né? O que que ele faz quando ele recebe um determinado tipo de alimento. Então, antes da gente começar a falar propriamente de sistema digestório, a gente precisa entender o que que é a digestão. Eu já comentei isso com vocês lá na aula de poríferos, né? O que que seria a digestão? Digerir significa dissolver, significa quebrar. Então, nada mais é a digestão do que o processo de pegar um alimento grande e quebrar, 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 quebrar... Até que fique numa molécula que possa ser absorvida por uma célula. Ou seja, eu pego alimentos grandes e quebro em partes pequenas que possam ser absorvidas por uma célula, que caibam dentro de uma célula. Lembra lá na aula de poríferos que eu falei para vocês que a gente se alimenta de coisas maiores do que uma célula? Porque a gente pode, né? Porque a gente tem um sistema digestório que vai quebrar esse alimento e transformá-lo em algo pequeno que pode ser absorvido pelas células intestinais, cair na nossa corrente sanguínea e esse sangue espalhar esses nutrientes para o nosso corpo. E aí, para que vocês possam entender de uma forma mais completa, vocês precisam dar uma lembradinha nos tipos de alimentos que nós temos, né? Como que os alimentos são classificados. Claro que, de modo geral, os alimentos vão estar inclusos em um grupo ou em outro grupo, mas ele não é formado só daquele tipo de substância, né? Então, nós temos aqui os carboidratos. Os carboidratos, eles são alimentos que eles são responsáveis por nos dar energia, né? Energia rápida. São os pães, as batatas, os açúcares, de modo geral, trigo, matas, né? Então, eu tenho aqui o grupo dos carboidratos. Claro que quando eu como um pão, por exemplo, a maior parte do pão é composta de carboidrato, mas ele também tem um pouquinho de lipídio, por exemplo, né? Mas a maior parte é carboidrato, ok? Nós temos as proteínas. As proteínas, elas são estruturais, elas formam o nosso corpo, elas formam anticorpos, elas formam enzimas, né? Enfim, elas têm um montão de função. Você tem uma relembradinha disso, isso é assunto lá que vocês trabalharam no ano passado. Proteínas, eu tenho, por exemplo, as carnes, os ovos, leite. E nós temos os lipídios. Os lipídios são as gorduras, são os óleos, são as ceras, né? Que também vão dar energia para o nosso corpo. Não é uma energia tão rápida, mas ainda assim é responsável pelo fornecimento de energia, além de outras funções, né? E os nossos alimentos, eles são derivados de seres vivos, animais, plantas, e portanto, todos eles têm material genético, que são os ácidos nucleicos. Quando o nosso organismo quebra esses alimentos em partes menores, os carboidratos, que também podem ser chamados de glicídios, vocês também podem ver com esse nome, eles vão ser quebrados em monossacaridos. Então, os monossacaridos são as menores moléculas de carboidrato. Por exemplo, a glicose, ela é um monossacarido. Então, quando eu como um pão, o meu corpo, ele vai quebrar esse pão em partes menores. Uma das partes menores que vai chegar é uma molécula de glicose, ok? Que vai ser absorvida pelas células intestinais e cair na corrente sanguínea e ser espalhada pelo meu corpo. Nós temos as proteínas, que são quebradas na menor molécula possível, que são os aminoácidos. Os lipídios, que vão ser quebrados nas menores moléculas possíveis, que são os ácidos graxos e o glicerol. E os ácidos nucleicos, que vão ser quebrados em nucleotídeos. Então, a grande função do nosso sistema de gestor é essa. É pegar esses carboidratos, quebrar em monossacaridos, proteínas em aminoácidos. Os lipídios, em ácidos graxos e glicerol. E os ácidos nucleicos, quebrais nucleotídeos. Monossacarídeos, aminoácidos, ácidos graxos, glicerol e nucleotídeos conseguem ser absorvidos pelas células intestinais e cair no nosso sangue. Então, é isso que o nosso sistema de gestório vai fazer. O que vocês vão aprender hoje é como ele vai fazer esse processo, ok? E pra não esquecer o que o carboidrato vira, o que a proteína vira, o que os lipídios viram, o que os ácidos nucleicos viram, É claro que eu trouxe uma musiquinha pra vocês, né? E uma musiquinha dos Beatles. Vamos lá! Glicídios, monossacarídeos, proteínas, aminoácidos, ácidos nucleicos, nucleotídeos. Glicerol, lipídios, ácidos graxos, glicerol, vitaminas, águas e sais minerais, não sofrem de gestão, ei! Não sofrem de gestão, ei! É isso aí, galera! Quando eu falo aqui que vitaminas, águas e sais minerais não sofrem de gestão, significa que elas não são quebradas, tá? Elas são absorvidas do jeito que a gente ingere, elas já são absorvidas. Então, quando eu bebo água, eu tô bebendo um H2O. H2O não é quebrado, ele é absorvido pelas células intestinais do jeitinho que a gente ingere, beleza? Espero que tenham gostado aí, vamos falar da digestão humana, então. E aí, pra gente falar da digestão humana, pessoal, eu quero dividir nas partes em que ocorre a digestão, que são três locais do sistema digestório. O sistema digestório é formado por essas estruturas. Então, eu tenho a boca, aqui na boca eu vou ter as glândulas salivares, vou ter os dentes, né? Então, aqui glândulas salivares e dentes que compõem a boca. Aí, eu tenho esse tubo que vai levar o alimento da boca até o segundo local de digestão, o primeiro local de digestão é a boca. Então, eu tenho esse tubo aqui, que até vai chegar até o estômago. O estômago é o segundo local de digestão, aqui ó, estômago. Aqui no estômago também acontece alguns processos, e aí o alimento, ele sai do estômago e vai pro seu terceiro local de digestão, que é o intestino delgado, aqui ó. E aqui no intestino delgado, ele vai sofrer a ação de substâncias produzidas por órgãos que estão anexos ao sistema digestório, ou seja, eles não estão dentro do tubo digestório, propriamente dito, mas eles atuam no intestino, que é o fígado, aqui, o pâncreas, que tá bem aqui, ok? E aí, eu tenho a absorção dos nutrientes aqui no intestino delgado, o que sobrar vai pro intestino grosso, reto e ânus. Então, faz parte do sistema digestório a boca, que contém as glândulas salivares e dentes, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, reto e ânus, o fígado e o pâncreas. Beleza? Vamos lá, então. Primeiro local de digestão, a boca. Dentro da boca, eu tenho as glândulas salivares e os dentes. As glândulas salivares, elas vão servir pra umedecer o alimento, tá? Pra permitir que esse alimento, ele seja engolido. Mas também não é só isso. Na boca, nós temos a produção de uma enzima que vai atuar aí na digestão do alimento, ok? Mas antes da gente falar propriamente da enzima e da digestão do alimento, a gente precisa falar de alguns fenômenos físicos que acontecem, né? Porque a digestão, ela vai ser digerida em fenômenos físicos e em fenômenos químicos. Como que seria isso? No fenômeno físico, é todo o movimento que eu tenho no nosso sistema digestório. O primeiro deles, que a gente pode falar, é o processo de mastigação. Então, assim que a gente coloca um alimento na boca, já inicia o processo de mastigação. Pra que serve a mastigação? A mastigação, ela serve pra quebrar o alimento, tá? Em partes menores, pra que a gente consiga engolir. Pra isso, a gente tem um montão de dentes, né? Nós temos os dentes do fundo, que são os molares e os pré-molares, que servem pra gente triturar o alimento. Nós temos os caninos, que são os dentinhos mais pontiagudos, que eles servem pra gente rasgar o alimento. E nós temos os incisivos, que são esses dentes da frente, né? Quatro embaixo e quatro em cima, aqui da frente. Que eles vão servir pra nós cortarmos o alimento, já que eles são mais fininhos e bem retinhos. Então, eles servem para o corte, tá? Aí, depois que a gente corta esse alimento, mastiga, 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 a gente faz o quê? A gente engole. O ato de engolir o alimento, ele chama deglutição. Então, deglutir é o mesmo que engolir. E como que a gente faz pra engolir, né? Como que é esse processo? Se você tiver que ensinar uma pessoa a engolir, como que você faria isso? Vocês já pensaram nisso? Então, nós temos que engolir o alimento. Pra isso, a gente eleva a língua pro céu da boca e manda esse alimento pra trás. E aí, quando a gente manda esse alimento pra trás, ele vai pra região, pra essa região aqui, tá? E aí, ele vai para o nosso esôfago por meio de uma válvula, que é chamada de epiglote, que vai separar o sistema digestório do sistema respiratório. Essa válvula, essa epiglote, ela se abre e aí o nosso alimento, ele vai para o esôfago. Do esôfago, ele é levado pro estômago por meio de um movimento que é chamado de movimento peristáltico ou peristaltismo. O movimento peristáltico é um movimento de contração muscular que vai levar o alimento da boca até o estômago. Esses movimentos peristálticos, eles também vão acontecer do nosso intestino, pra que as fezes, elas possam se locomover ali dentro do intestino, até que ela possa chegar no reto e depois pra ser eliminada pelo ânus, ok? Então, o movimento de peristaltismo é um movimento de contração muscular. O alimento, ele não vai da boca até o estômago por meio da força da gravidade, tá, galera? Ele vai por causa desses movimentos peristálticos. Tanto que é possível a gente engolir, mesmo se nós estivermos de ponta cabeça. Mas não façam isso, porque vai que vocês afoguem, né? Então, não faz isso, não. Mas isso, quando a gente tá de ponta cabeça, a gente consegue engolir do mesmo jeito, porque o alimento é levado por meio dos movimentos peristálticos, tá? Quero que vocês vejam rapidinho esse videozinho. Então, opa, deixa eu voltar aqui, peraí, vamos lá. Então, vejam só que interessante, galerinha. Então, coloca o alimento na boca, ó. Ele vai mostrar como é que acontece esse processo, né? Então, os dentes, eles têm a função de mastigar. Então, mastiga, 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 mastiga. Aí, esse alimento, ele vai ser engolido, ó. Ó, olha a epiglote que eu falei pra vocês aqui, permitindo que esse alimento vá pro esôfago, ó. Aí, ela se fecha novamente. Bacana, né? Aqui, o sistema digestório acontecendo. Aqui, né? Pra vocês verem. Ó, isso são os movimentos peristálticos. São os movimentos musculares que eu falei pra vocês que servem pra levar o alimento de uma região para outra região, tá? O tempo todo, nós temos esses movimentos peristálticos acontecendo nos nossos intestinos e quando a gente engole no nosso esôfago. Voltando a falar um pouquinho de digestão, né? Então, nós temos, de digestão na boca, no caso, nós temos, então, esses três movimentos, mastigação, deglutição e peristaltismo, que fazem parte da chamada digestão física, ok? Mas isso não é o suficiente. Nós temos que quebrar esse alimento, como eu falei pra vocês, alimentos grandes, moléculas grandes, nas menores moléculas possíveis que possam ser absorvidas pelas células intestinais pra cair na corrente sanguínea e ser espalhada pelo nosso corpo. Pra isso, nós temos o processo chamado de digestão química. A digestão química, ela vai acontecer por meio da ação de enzimas. Enzimas, lembrando que são proteínas que vão atuar aí no nosso organismo, né? Acelerando as reações químicas no nosso corpo. Aqui, nós temos, na boca, acontecendo somente a digestão de carboidratos. Os carboidratos que a gente come, então, eles vão ser digeridos na boca por meio da ação de uma enzima que recebe o nome de enzima pitialina. Ou vocês podem ver essa enzima também com o nome de amilase salivar. Ela serve pra digerir carboidratos. E, como vocês devem se lembrar, as enzimas, elas são muito, muito, muito específicas. No caso da pitialina, ela vai digerir os carboidratos em pH 7, ok? Somente em pH 7. Então, na nossa boca, nós temos um pH 7, que é um pH neutro. Vocês devem lembrar que o pH, ele varia aí numa escala que vai até 14. Então, ele vai de 0 a 14. E aí, abaixo de 7 é considerado um pH ácido. Acima de 7 é um pH básico ou alcalino. E 7 é um pH neutro, ok? Então, quando a gente ingere um alimento, vamos imaginar que você está comendo um pão com carne. A carne, na boca, ela só vai sofrer o processo de digestão física. Mastigação, deglutição, peristaltismo. Ela não vai sofrer digestão química na boca, a carne. Quem vai sofrer digestão química na boca são os carboidratos. É o pão, no caso. Por meio da ação da enzima pitialina, que vai começar a quebrar esses carboidratos. Não vai quebrar completamente, mas vai começar a quebrar. Em meio a um pH 7. Beleza? Aí, a gente deglute, a gente engole. E o alimento vai parar no nosso estômago por meio da ação dos movimentos peristálticos, ok? No estômago, eu tenho a ação do ácido estomacal, que vai atuar junto com uma enzima que é a enzima pepsina. O ácido estomacal, que é o HCl, junto com a enzima pepsina, formam o chamado suco gástrico. O suco gástrico, ele tem a função de dissolver o alimento. É um ácido, né? E é um ácido forte. Então, ele dissolve esse alimento, tornando esse alimento líquido. Mas, além disso, a pepsina, ela vai atuar na digestão das proteínas. Ou seja, transformando parte dessas proteínas em aminoácidos, ok? Então, os carboidratos lá na boca eram transformados em monossacarídeos. As proteínas, elas vão ser transformadas, parte delas, em aminoácidos. Por meio da ação de uma enzima, que é chamada de enzima pepsina, que é produzida pelo próprio estômago, em meio a um pH ácido, que é um pH 2. Professora, e os carboidratos que começaram a ser digeridos na boca? Eles continuam sendo digeridos no estômago? Não, gente. Não continuam. Eles não sofrem digestão química no estômago. Porque no estômago, eu vou ter somente a enzima pepsina atuando em pH 2. Ou seja, um pH muito, muito ácido. Quando tudo isso está líquido, esse líquido vai sair do estômago e ele vai para o intestino delgado. É no intestino delgado que eu tenho a finalização do processo de digestão. Como? Digestão de carboidrato, digestão de proteínas, digestão de lipídios e digestão de ácidos nucleicos. Então, o carboidrato que começou a ser digerido na boca por meio da pitialina, ele vai terminar de ser digerido no intestino delgado. Ou seja, ele vai transformar em monossacarídeo no intestino delgado. As proteínas que começaram a ser digeridas no estômago, começando a ser transformadas em aminoácidos no estômago, elas vão terminar de ser digeridas no intestino delgado. Os lipídios dos ácidos nucleicos que nem tinham começado a sofrer digestão química, eles vão começar e finalizar esse processo de digestão química no intestino delgado. Como? Por meio da ação do suco entérico, do suco pancreático e da bilha. O suco entérico é um conjunto de enzimas que é produzida pelo próprio intestino delgado que vão atuar nesse processo. Já o suco pancreático é um conjunto de enzimas que é produzido pelo pâncreas, mas que vai ser liberado no intestino delgado. Ele vai ser lançado ali no intestino delgado para finalizar esse processo de digestão. E a bilha, ela não é uma enzima, cuidado, tá? Ela não é enzima. Ela é uma substância que é produzida pelo fígado, cuidado com a pigadinha também, e armazenada aqui na vesícula biliar, ok? Que ela tem a função de atuar quebrando um pouco, né? Diminuindo, na verdade, as moléculas de gordura. Então, eu tenho gotículas de gordura grande que vão se transformar em gotículas menores por meio da ação da bilha. Ela funciona como se fosse um detergente biológico. Então, eu pego uma gotona de gordura, de lipídio que você comeu, né? Sei lá, comeu um pastel. Então, você comeu uma coisa muito gordurosa. E aí, a bilha vem e ela pega essas gotas de lipídio e transforma em gotinhas menores para facilitar a ação das lipases. As lipases, sim, são enzimas que atuam aí na digestão de lipídios, ok? E aí, quando o processo de digestão termina, lembra do começo da videoaula, digerir significa quebrar, quebrar em moléculas pequenas, né? Em moléculas que possam ser absorvidas por uma célula. E aí, então, quando a digestão termina, eu vou ter a absorção de nutrientes. A absorção dos nutrientes acontece no intestino delgado, ok? Como? As células do intestino delgado, elas têm essas dobrinhas aqui, ó. Vocês estão vendo na foto, isso é uma foto mesmo. Que são as chamadas microvilosidades, ok? Que servem para ampliar a absorção de nutrientes. Então, os nutrientes, eles vão ser absorvidos pelas células do intestino delgado. E aí, pum, caí na corrente sanguínea. Caiu na corrente sanguínea, esses nutrientes, eles são espalhados para todas as células do nosso corpo, ok? E aí, o processo de digestão, ele é finalizado. Só que aí, pessoal, nós... Ah, lembrando que esse processo acontece no intestino delgado, por meio, em meio a um pH alcalino, a um pH básico, pessoal. Ou seja, um pH 8, basicamente um pH 8, ok? Que vai acontecer esse processo. Então, na boca é um pH neutro, no estômago é um pH ácido, e no intestino é um pH básico, um pH alcalino. E aí, aquilo que não foi absorvido, né? Aquilo que não é nutriente, que não foi absorvido pelo intestino delgado. Aí, nós temos a ação do intestino grosso. O intestino grosso, ele vai levar as fezes, né? Então, é ali que eu tenho a formação das fezes. E eu vou ter a absorção de água, pessoal. Lembra que eu falei pra vocês que aqui do estômago, o alimento, ele vai sair líquido, na sua forma líquida? Então, aqui quando ele tá no intestino delgado, ele ainda é líquido, tá? E aí, no intestino grosso, é que eu vou ter a absorção de água e a formação das fezes. Então, a água vai ser absorvida ali pra que as fezes, elas tenham uma consistência mais pastosa e também pra que a gente não desidrate, tá? Então, a água, nesse processo, vai ser absorvida no intestino grosso pra que a gente possa ter parte dessa água reposta e a gente não sofra o processo de desidratação. E aí, é isso, tá bom? É esse o trajeto que o alimento faz no nosso corpo. Espero que vocês tenham gostado e vamos cantar uma musiquinha pra finalizar. Vamos lá! Me dá, me dá, me dá, me dá, me dá pitealina pra amido atacar, me dá pitealina pra amido atacar, PH7 vai facilitar, me dá, me dá, me dá, me dá, me dá pepiscina pra canha atacar, me dá, me dá pepiscina pra canha atacar, PH2 vai facilitar, lipídios, glicídios, protídios, o DNA e o RNA. Quem ataca tudo é o suco do pâncreas, a bíblia, a gordura vai emocionar. Aê, pessoal! Então, essa é a trajetória do alimento no nosso corpo, né? Dividido em boca, estômago e intestino delgado. Vamos fazer exercício rapidinho pra ver se a gente aprendeu mesmo, se tá tudo claro. Então, vamos lá! Representa órgãos do aparelho digestivo humano. Então, os órgãos do aparelho digestório, digestivo, né? Muito fácil. Esôfago e pulmões? Pulmão, não. Pulmão e intestino é sistema respiratório, né? Pâncreas e rins? Não! Pâncreas até atua, né? No sistema digestório, mas rins, não. Rins é sistema excretor. Coração e intestinos? Coração é sistema cardiovascular. Intestino, sim, sistema digestório. Boca e estômago? Sim, boca e estômago. Correto! Alternativa D. Muito fácil, né? Vamos pra outra. Essa é fácil demais. No gráfico, as curvas 1, 2 e 3 representam a digestão do alimento ao longo do aparelho digestório. Vejam aqui que no eixo X, pessoal, eu tenho os locais de digestão. Boca, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso. E aqui, no eixo Y, eu tenho o tamanho das moléculas de alimento. Ou seja, quando eu tenho essas curvas, ó, significa que as moléculas estão diminuindo de tamanho, certo? Porque no gráfico tá caindo. Quando que a molécula diminui de tamanho? Quando ela sofre digestão, ok? Então, veja que na curva 1, ó, já cai logo na boca. Então, é um alimento que sofre digestão na boca, ó. Boca e esôfago. Aí, não sofre digestão no estômago, sofre digestão no intestino delgado. Aí, uma curva 2, ó, permanece constante boca e esôfago, ou seja, não sofre digestão na boca, sofre digestão no estômago e intestino delgado. E o alimento 3, ó, ele permanece íntegro, ou seja, ele não sofre digestão nem na boca nem no estômago e sofre digestão somente no intestino delgado. Então, é correto afirmar que as digestões de proteínas, lipídios e carboidratos estão representadas respectivamente pelas curvas. Galera, proteína não vai sofrer digestão na boca, vai começar a sua digestão no estômago. Qual curva eu tenho isso? Curva 2, ó. Não sofre digestão na boca, sofre digestão no estômago, ó. Tá entrando aqui no estômago, ó. Então, proteína é 2. Lipídio, não sofre digestão nem na boca nem no estômago, sofre digestão no intestino delgado, ó. Aqui, ó. E carboidrato começa a digestão logo na boca, aqui, ó. Curva 1. Então, 2, 3, 1, alternativa C. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido. E é isso. Próxima aula, sistema respiratório. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.